Tem como a próxima aqui no Telão da Notícia, o amigo Salso Kinder está lá na redação, nós vamos falar agora sobre um outro assunto também muito importante, o crescimento populacional. Mas existe uma pesquisa que aponta que a partir de 2030 o número de habitantes vai começar a cair aqui no Brasil. Vamos ver essa reportagem também bastante interessante. O James e a Socorro vem de uma família grande, ele com seis irmãos e ela com oito. Mas por causa das dificuldades em conciliar família e carreira, além de terem pouca rede de apoio, optaram por uma família pequena. Nós conversamos e decidimos isso, que a nossa vida era muito corrida e a gente, não, vamos concentrar nele. E é tão tal que ele, hoje você pergunta se ele quer irmão, ele fala que está ótimo. Mas na atual situação que a gente encontrou, a vida hoje, a gente realmente é de tomar mais uma decisão e a princípio nós achamos como certa mesmo de ter um filho. Famílias de filhos únicos, nas quais as mulheres trabalham fora e são indispensáveis na renda do casal, como a na casa de James, Socorro e João Vitor, são uma das tendências verificadas pelo IPEA. Essas famílias precisam de novas políticas públicas e criam mudanças na oferta de força de trabalho e na produtividade do país. A população brasileira deve crescer até 2030, quando alcançará 215 milhões de pessoas. E depois começa a decrescer, chegando a 209 milhões de habitantes em 2040, um pouco mais que a população atual, de 207 milhões. A redução da taxa de natalidade e a pandemia de covid-19 também contribuíram para a projeção de queda populacional. Então isso fez com que a mortalidade aumentasse e a natalidade se reduzisse mais do que a gente esperava. Então a diminuição da população já esperada, ela deve se antecipar. Com o aumento da população idosa, são necessários investimentos em saúde, infraestrutura e acessibilidade para essa faixa etária. A Previdência Social também vai precisar de mais recursos. Da mesma maneira, você tem mais pessoas que vão demandar cuidado de idosos dependentes e menos pessoas para cuidar desses idosos. Você se lembra da família do começo da reportagem? A nova configuração, com apenas um filho, parece que veio para ficar. O João Vitor está satisfeito. A vantagem de ser filho único é que você não precisa ficar compartilhando as suas coisas com os seus irmãos. Tem uns amigos também que servem para poder suprir essa ideia de ter um irmão, a falta de um irmão para poder brincar, conversar e tal. Vamos ver se realmente esse estudo se comprova, se confirma, porque a tendência agora, por enquanto não estamos em 2023, a tendência é de aumento da população. Aqui em Franca, um dado muito interessante para você que nos assiste no JRE 23, foi apresentado pela Secretaria de Saúde em quatro meses. Desse ano de 2023, 1.700 nascidos, crianças que vieram, porque as novas vidas, a população está aumentando. Vamos ver se realmente, a partir de 2030, não só na nossa região, mas também em todo o Brasil, esse estudo se confirma com a queda populacional. Então, vamos ver se realmente, a partir de 2030, não só na nossa região, mas também em todo o Brasil.